E se eu disser que o Clippers nem sempre foi Clippers e nem sempre foi de Los Angeles? Calma, vou até chegar mais perto. Eu sei que é muita informação pra vocês aqui de cara, mas bem-vindos aqui ao terceiro episódio do Times que Mudaram de Casa. Como eu falei pra vocês, Clippers nem sempre foi Clippers, e sim, Buffalo Braves. Em quão sã consciência você ia imaginar esse nome, galera? Mano, nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Mas isso tem muita influência, por quê? O próprio nome do quadro é Times que Mudaram de Casa, então, mano, Buffalo Braves deve ser de outro lugar, enquanto o Clippers também devia ser de outro lugar. Então, calma que eu vou te explicar. Esse time, Buffalo Braves, foi fundado em 1970 e compartilhava a arena com o time de rock. Porém, durante aproximadamente cinco temporadas, o time não tava com bom rendimento e isso diminuiu o público, gerou aquela crise que eu acho que vocês lembram. Se você viu o último episódio, você vai lembrar. Se você não viu, vou deixar aqui no card que eu falei do Lakers, justamente aquela crise que teve no Lakers naquela época, fechou? Dito isso, o time não tá com bom rendimento, a gente já viu a mesma história e bum, sim, vai mudar. Mas aí, o cara, o dono, que era chamado de Brown, ele simplesmente decidiu vender o time pro dono do Celtics. Mas aí você imagina, pô, peraí então, se ele tá vendendo pro dono do Celtics, ele vai pegar o do Celtics e o Celtics vai pegar o do Clippers. Então, tá isso aí. É uma troca, é uma troca, mas é uma troca pagando. Lá ali, ó, no credit. Com a venda feita, vamos ali falar em torno de oito anos depois, tá? O Clippers, Clippers, né? O Buffalo Braves foi fundado em 1970, em 1978 já tava mudando de casa. E aí, como o dono do Celtics era californiano, despertou um leve interesse nele em passar o time pro estado natal, que era San Diego. E aí, depois de muita conversa, conversa aqui, conversa ali, ele, pum, finalmente conseguiu passar o time para San Diego. Aí que tá, as coisas vão mudando aí ao decorrer do tempo, tá? E aí, vamos alinhar aqui as situações. Beleza, o time já tava em San Diego, era Buffalo Braves. Então, era San Diego, Buffalo Braves. Calma, calma. Respira. Em San Diego, tinha ali os caras chamados de Veleiros Clippers, que navegavam pelo rio San Diego mesmo, tá ligado? E aí, rapaziada, não tem segredo. Tiraram só os veleiros, pegaram o S do Veleiros, jogaram pra Clipper e colocou Clippers, tá ligado? E aí, então, era San Diego Clippers. Isso, então, em 1978, definitivamente já estava ali os Clippers definindo o nome. Na primeira temporada, então, eles tiveram um bom aproveitamento no time, enfim. Mas aí, ao decorrer do tempo, foi caindo. Algumas temporadas frustrantes vieram. E aquela coisa, entrou em crise de novo. E aí, se eu não me engano, até agora, nos episódios que tiveram aqui, esse foi o único time, por enquanto, que mudou três vezes de casa, né? Que agora, meus amigos, definitivamente, em 1984, eles mudaram para Los Angeles. E aí sim, de fato, justamente, eles tiveram que mudar, porque o time já estava caindo. Se o time está caindo, está tendo um péssimo aproveitamento, a gente já viu ali com os outros times que não tem uma certa frequência nas quadras, tá ligado? Na arquibancada em si. Ou seja, o público não vai, ninguém vê o time e não tem apoio. E aí, entra em crise, não é segredo. E aí, foi a mesma estrutura. Apareceu um novo comprador. Esse novo comprador era de Los Angeles. E ele pensou a mesma coisa que o cara de San Diego e o outro que passou antes. Então, ele decidiu passar para ali, para a cidade natal dele, tá ligado? E foi assim, então, que definiu o nome Los Angeles Clippers. Olha só. Mudou três vezes de casa e agora sim, de fato, está certo, né, mano? Será que vão mudar de novo? Não sei. Acho que não. Acho meio difícil. Mas, enfim, se você não sabia dessa curiosidade, já compartilha para mais pessoas ficarem sabendo também. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o próximo episódio. E não é segredo, vou ficando por aqui. Gemagos out. E não é segredo, vou ficando por aqui.